Música Se bora, vem ler. Receitinha do dia vai ser Paté de frango fit perfeito, que dá pra você servir com uma entradinha. Eu tô só o suor, gente. Calô do com, né, Letícia? Quer um vinho? Ah, eu quero. Toma um pouquinho. Pra dar uma refrescada, né? É, tudo a ver. Essa entradinha é super especial, porque uma vez eu fiz um vídeo aqui, junto com o Marcos, fazendo marmitinhas da semana. E aí eu fiz um monte de sanduíche e coloquei esse mesmo paté. E vocês ficaram loucas pra aprender. Então, bora aprender. É muito fácil. Você vai precisar de... Vinho, mentira. Vocês vão precisar de ricotinha, que tá aqui. De limãozinho, que tá aqui. E eu vou fazer o patê de frango, tá? Vocês podem mudar a base pro que vocês quiserem. Peito de peru, presunto. Presunto não é tão fit, né? Enfim, muda a base pro que você quiser. O que que eu fiz? Eu desfiei o peito de peru, mas não necessariamente é necessário, tá? Você pode pegar o peito de peru, cozinhar, temperar do jeitinho que você gosta. Só que você vai ter que passar por um processador ou por um liquidificador, pra ele ficar bem moidinho assim, sabe? E é isso que a gente vai fazer agora. Vamos pegar o peito de peru. Quantidades. Vamos falar de quantidades. Não sei, vai no olho. Ó, vou colocar esse aqui. Tá frio, tá, gente? Não tá quentinho, não. O peito de peru. Peito de peru, não. Frango. Esse aqui tá bom. A gente vai processar esse franguinho. Esse processador aqui é muito bom, inclusive. Eu não paguei caro, não, nele. Ele é da Filco e processa super bem. Sabe o que a gente podia fazer hoje? Além da receita, né? Além de comer também a receita. resolver o problema dos meus seguidores. Ontem eu coloquei caixinha de perguntas falando assim, lê, me ajuda. Cara, apareceu cada coisa. Vocês não estão entendendo, não. Ó. Vou escolher uma, tá? Deixa eu ver. O Gleison perguntou assim, como se faz para esquecer uma paixão não correspondida? O que você faria, Letícia? Como se faz para não corresponder? Não. Como se faz para esquecer uma paixão não correspondida? Ai, eu sou tão prática. Se a pessoa não quer nada comigo, por que eu vou querer alguma coisa com ela? Sabe o que você faz? Dica prática, tá? Olha o tanto, gente. Vocês estão entendendo? Dica prática. Pega um copo vazio, coloca umas três doses de amor próprio e toma, assim, ó. No gargalo, cara. Porque, geralmente, quando a gente se preocupa com alguém que não tá nem aí pra gente, tipo assim, ah, eu estou sofrendo porque a pessoa não me quer. Significa que você é inseguro, insegura, imaturo, imatura. E precisa entender esse rolê da vida e o quanto você é especial. Porque quando você sabe que você é especial, cara, quem não te quer, paciência. Azaro da pessoa. Concorda, Leila? Quem concorda, deixa o like nesse vídeo. Vamos colocar o franguinho no recipiente. Esse recipiente não necessariamente precisa ser o que você vai servir. Queria colocar numa... num outro recipiente, porque eu quero servir menos. Pega essa dica. Vou colocar nesse recipientezinho aqui e depois eu coloco no que eu vou servir. Beleza? Mas esse lance é bem isso mesmo, de amor próprio. A pessoa não está nem aí pra mim, o que fazer? Ixi, acho que vai ser pequeno, né, Leila? Vou pegar o maior. Eu acho que vai. Vai mexer, né? Aham. Pera aí. Cozinha e fala. Ai, socorro! Não tem recipientes! Letícia, roubaram tudo, velho. Roubaram tudo da minha casa! Mudou o quadro. Agora é linha direta. Muda tudo. Esquece tudo o que aconteceu até aqui. Vamos recomeçar. Só a parte do amor próprio quebra a vida, tá? Vou colocar o franguinho aqui que a gente vai ter mais espaço tanto pra eu mostrar pra vocês quanto pra eu trabalhar com ele. Beleza? Franguinho aí, moidinho. Tá vendo que ele fica bem moidinho, bem maravilhoso. Tá vendo, Leila? Tá gostoso esse franguinho? Tá cheiroso. A gente vai colocar um pote, um não sei o que de ricota, que é esse negócio aqui. Olha, nós temos aqui um... Não enxergo que eu tô sem óculos. Vamos colocar aqui a ricotinha. Nossa, que bonito! E agora é só mexer. Eu vou ler outra perguntinha. Elisa Corzoberna. Crush é afim de mim, faz tempo. Voltamos a falar depois de anos, mas ele não liga, só direct. Olha, eu odeio que me liguem. Eu não sou de ligar. Se ele tá falando... Eu acho que o importante é ele falar. Se ele tá falando de algum lugar, ele não precisa ligar, né? Mas um WhatsApp seria interessante, né, Letícia, pedir? O que você acha? Eu também sou da mensagem, tá? Eu também. Não sou do ligar não. É, não sei, amiga. Eu acho que assim, se você tá mandando isso, é porque você tá insegura, certo? E se você está insegura, isso significa que algo errado não está certo. Pode ser um problema de insegurança pessoal? Pode, mas pode ser que ele não tá te dando a assistência que você gostaria, tá? Ligar vira um mero detalhe. Se ele estivesse me mandando direct, mas estivesse me mandando sempre... Por que você não passa o telefone dele? Ah, eu pediria. Me passa o telefone. Vou te mandar o WhatsApp por direct. É muito impessoal. Gostou, né? Eu acho bom. Não tô nem aí pra essas coisas. Eu pediria. Sempre rola, né? Vamos começar pelo lápis, é melhor. É melhor. Aí um dia ele manda um áudio, né? Tipo, e aí? Vem pra mandar figurinhas, né? Figurinhas, gifes. Gifes. Eu amo gifes. Ó, mexeu aqui. Ele já fica numa consistência de patê mesmo, tá vendo? Ó. Mas não acabou, porque vem os temperinhos, que é o segredinho desse patê de frango. A gente vai colocar meio limão, cortando com a faca do pão. Ó, limãozinho. Colocamos aqui pimenta do reino, azeitinho, sal, e é só mexer. Com as mesmas habilidades de cortar a cebolinha. Fiquei só na encenação com a faca, assim, pá, 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 pá. Se você não viu, ó, a gente tem vários episódios de entradinhas, né, Lê? O primeiro foi burrata, tivemos cream cheese com geleia de pimenta, e por último foi o meu favorito, que é o brie, queijo brie. E agora esse patê incrível de frango fit. Vou provar. Você vai pirar. Eu vou acrescentar mais uma pimentinha do reino, e aí você vai ajustando de acordo com o seu paladar. Eu gosto de sentir o tempero das coisas, sabe? Então eu sempre pego bem na pimentinha, quando eu faço alguma receitinha com alho, eu pego no alho, mas aí você vai sentindo pra ver como você gosta mais. Temos aqui um patêzinho prontinho, agora é hora de montar a apresentação, e o jeito certo de servir, né? Hoje eu escolhi esse bolzinho aqui, que é um formato de peixinho muito fofo, depois a gente filma pertinho. Inclusive, se você é novo ou nova por aqui, se inscreva no canal. E deixa um like nesse vídeo, eu sou a Letícia Secato, você é a sua soeira, Letícia trabalha comigo, já há quanto tempo o Letícia trabalha comigo? 28 anos. 28 anos na empresa. É, 3 meses? Ai, mais, vai, acho que 4 meses. Talvez 3 meses e meio. Gente, a cor desse patê ficou perfeita. Ó, eu vou servir aqui, bonitinho. Mas antes, chegou a minha vez, de pedir um conselho também. Um conselho, pede socorro. O meu conselho é, meu namorado tem um amigo, que namora uma pessoa que eu não gosto. O que que eu faço? Nada. Eu acho que você não deve fazer nada. Apenas exista. Tipo assim, se o seu namorado namora com... Não, seu namorado tem um amigo, que namora com uma garota que você não gosta... Aí a gente tem que conviver, né? É, eu acho que você jamais pode proibir o seu namorado, de conviver com um amigo, porque, né, não rola o amigo dele. Mas você também não é obrigada a conviver com ninguém. Então eu acho que você respeitar é diferente de tolerar. Então assim, você precisa respeitar que o amigo é do seu namorado, e o seu namorado precisa respeitar que a namorada dele não é sua amiga. Então é meio que cada um faça o seu rolê, até porque ninguém nasceu grudado. O que que vocês acham, vocês que estão aqui, numa situação dessas? É horrível, né? É apenas uma situação hipotética. hipotética, entendi. Não é verdade. Não. Pode filmar pertinho, Lê. Coloquei umas cebolinhas verdes em cima, bem maravilhosa, porque dá um gostinho incrível. E eu tô servindo esse pratinho, prato novo, tá? Vou servir com torradinhas fitness, finitas. Afinal, a receita é toda fit. Peraí, senão eu vou fazer bagunça. Ó, colocou aqui. Não tem erro. Uma apresentação fofinha. Deixa eu tirar essa daqui. Ó, perfeita. Que que você achou, Lê? Não, o cheiro já tá do frango desde a hora que eu cheguei. Uhum. E olha só. Fácil, rápido. Tem a reposição ali. É só a pessoa entrar na cozinha, colocar a reposição, voltar pra mesa, quando estiver com os amigos. E é isso. Chegou aquele momento esperado por todos. A prova oficial do patê mais gostoso. Eu adoro essa cebolinha em cima. Ai, né? Essa cebolinha em cima. Olha isso aqui. Olha isso. Eu acho que tá perfeito. E pra quem não gosta muito de frango, você não sente nenhum pedaço de frango, ó. Ele fica pastoso mesmo. É um patê, tá vendo? Dá pra passar no cão. Mas aonde, Lê? Torrada. Torrada, pãozinho italiano, amanteigado. Hum, bem chique, né? Bem maravilhosa. Isso que não é fitness. Enxuga o suor. Letícia tá com a pressão baixa, porque assim, provar essas receitinhas não é pra todo mundo. Chegue mais, chegue mais. Vamos lá. Chegou aquele momento esperado. Que ruim, os tambores. Três, dois. Você já tava... Tô aguando. Vai. De zero a dez. Maravilhoso. Mil. A gente tinha comido, não tinha? Tinha. É o samba? E passar por baixo, né? Domingo que vem tem mais, mas posso te contar um segredo? Chega de entradinha, né? Vamos pra um negócio mais elaborado? O que você acha, Letícia? Um jantarzinho? Boca feia. Boca feia? Boca cheia? Ah, tá. Te entendido errado. Semana que vem vai ser um prato principal pra você fazer uma cesta maravilhosa. Uma cesta do amor. Um domingo de alegria. Uma quarta com as amigas. Espero semana que vem. Um beijo. Tchau.